Cabeleireiro das famosas é acusado de assédio sexual e moral nas redes sociais. Após as denúncias, o profissional resolveu se afastar das atividades. Vamos ver agora na reportagem que nós produzimos aqui no SBT Rio, olha só. O caso veio à tona depois que a cabeleireira Pazian, ex-funcionária de Bruno Dante, relatou um episódio de assédio moral que acabou motivando a sua demissão. A partir da postagem, ela passou a receber uma série de relatos sobre o comportamento de Dante. Cheguei lá, fui mandada embora com justificativas que não são nem mensuráveis. Falaram que eu tenho cabelo liso, falaram que eu sou autônoma demais. Entre as denúncias das mulheres que não quiseram se identificar, há diversos relatos de tentativas de beijos, toques forçados, pedidos de fotos nuas pelas redes sociais e humilhação no ambiente de trabalho. Os abusos teriam sido praticados contra funcionárias, alunas e clientes do cabeleireiro. Conhecido como uma das maiores referências do país no ramo de cabelos cacheados e crespos, Bruno Dante tem uma rede de salões com unidades no Rio, São Paulo e até na Europa. Ele atende famosas como Cacau Protássio, Fabiola Nascimento, Vanessa da Mata e Samara Felipo. A balada, a atriz comentou o caso durante uma live no Instagram. Uma bomba caiu no meu colo e eu fui tomada com muita decepção, muita tristeza, muita revolta e eu não vou deixar isso passar em branco, não vou deixar isso passar reto. Uma outra ex-funcionária, a cabeleireira Raquel Lemos, também comentou o caso. Ela frisou que nunca foi assediada sexualmente, mas sim moralmente, na época em que trabalhava com Bruno. Ele era extremamente xenofóbico, assim que eu cheguei no salão. Ele falava do meu sotaque, falava do meu jeito de andar, falava... Tudo que eu falava era motivo de chacota. Não conseguia estar no mesmo ambiente que ele. O cabeleireiro publicou duas notas. No primeiro comunicado divulgado, ele classificou as denúncias como comportamento inconveniente com mulheres com as quais flertou e negou ter intimidado alguém para obter qualquer vantagem. Ele também anunciou o afastamento das atividades profissionais. Na segunda nota, a assessoria de imprensa do cabeleireiro classificou as denúncias como ataques difamatórios e informou que está tomando medidas judiciais cabíveis no caso. Muitas mulheres chegaram lá através da minha indicação. Então eu deixo aqui toda a minha solidariedade. Eu deixo aqui todo o meu apoio às vítimas. Eu peço desculpas também, porque eu também fui vítima nisso tudo. Uma vaquinha está sendo realizada nas redes sociais para arrecadar fundos e custear as despesas com advogados e psicólogos para atender as possíveis vítimas do cabeleireiro. O Carlos Augusto, esse cabeleireiro, ele pode ser preso? Pode sim, Caio. Pode. São diversos relatos, né? As pessoas, logicamente, você vai ter que escutá-las individualmente para conjugar as informações, conjugar o que elas vão falar, unir os indícios, verificar se tudo aquilo realmente procede. E aí o caso, o delegado vai ou não pedir a prisão, o Ministério Público vai ou não aceitar isso, o juiz vai aceitar, mas são diversos assédios, né? Diversas condutas em tese criminosas que podem caracterizar... Desculpa, tá, Caio? Tá me ouvindo? Tô sim, tô te ouvindo, querido. São diversas condutas que podem caracterizar uma violência aí, em todos os sentidos. Esse assédio que a moça relatou é uma coisa muito séria, Caio. Com certeza. É uma coisa muito séria e, normalmente, o funcionário não tem nem como se defender, tá? Porque senão perde o emprego, a situação é difícil, é uma palavra contra a outra, é muito difícil. Sorte que surgiram outros relatos, outras testemunhas falando sobre esse fato. Com certeza é muito sério, Carlos, e automaticamente a polícia está investigando. Eu já te agradeço, obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio e até a próxima, querido, tá bom?